Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma sobremesa muito refrescante e gostosa Aqui em casa a gente ama, que é o sagu de leite com frutas, gente, isso daqui geladinho com as frutas fica muito saboroso Vamos primeiro começar a ter o sagu, né? Eu vou usar só uma xícara de sagu porque eu gosto desse sagu assim bem, não assim com muitas bolinhas de sagu, né? Poucas bolas de sagu, depois a gente vai misturando as frutinhas, que fica muito bom Vamos cozinhar, depois eu vou entrar com leite condensado, o creme de leite e o leite de coco Vamos cozinhar primeiro as bolinhas de sagu Vamos ficar mexendo aqui, né? Pra não dar aquelas grudadinhas Aí depois que isso daqui fica pronto a gente vai levar na geladeira pra gelar, pra depois costurar com as frutas Aqui em casa eu costumo deixar assim as frutas separadinhas, né? Porque quem não gosta de uma fruta, aí não coloca Mas também pra você levar assim um evento, alguma coisa, você pode misturar tudo, que fica muito legal Eu acho que vocês vão falar assim, mas tira o beijainha, mistura Tavo de leite com melancinha Sim, gente, fica muito gostoso, uma delícia Ela fica refrescante, geladinha Vamos colocar o leite condensado e o leite de coco Depois a gente lava o beijinho com leite Desperdição de leite de coco Bastante caldinha Aí se vocês verem aqui, falta açúcar, vocês põem Tá bom? Pra mim isso tá bom Ou pode pôr mais leite com melancinha Aqui em casa a gente gosta com bastante leite de coco Gente, olha aquele vidrinho Eu pus aquele restinho de leite que ficou na jarra, né? E vou aqui, ó Lavando bem o... Ó, olha a jarrinha Agora eu perdi só mais um pouquinho Vou pôr o creme de leite e já vou pôr pra gelar Ó, minhas bolinhas já deu uma crescidinha E já tá cozidinha Vamos pôr o creme de leite Enquanto o sagu esfria, eu vou cortando as frutinhas aqui, ó A melancia, gente, é bom tirar a sementinha, viu? Já tem umas cortadinhas aqui, já Já deixei algumas cortadinhas Meu favorito daqui é essa melancia Com sabor? Com sabor Muito refrescante Porque a melancia, você morre, vai tchack, tchack, tchack Eu já comi sagu, mas acho que nunca comi com as frutas não Mas eu acho que ia gostar com morango Ou com mangas Eu acho que você vai gostar com morango É que eu gosto de coisa azeda É que quando a gente fez, a gente não coloca as frutas tudo junto Por isso que é Porque se colocar, ó, o Luca já não ia caler, né? Ah, mas você também come uva, Lucas? Como? Mas o que eu acho que mais gostar é de coisa azeda É, com morango, né? Agora é as uvas As uvinhas A uva você pode cortar do seu jeito também, né? Se você tiver crianças que comem, você corta em quatro Um pouquinho menorzinho É, mas as minhas aqui não vai comer as uvinhas, né? Agora o morango Moranguinho Agora a sua fruta que você vai comer E agora a manga Com manga fica muito saboroso também Porque a manga com o leite de coco combina muito, né, gente? E essa manga está super deliciosa Deu uma esfriadinha Agora eu vou levar na geladeira Pra ficar bem geladinho Pra lá, tá? Pra comer com vocês Uhul Olha, gente, já gelei aqui, ó E ficou assim Eu achei que ficou um pouquinho grosso Porque eu gosto um pouquinho mais ralo, né? Mas aí eu vou colocar um pouquinho mais de leite de coco Vocês podem pôr leite também Mas eu vou pôr leite de coco Porque a gente gosta de leite de coco, ó Porque também a gente vai fazer assim E depende da marca do sabo, né, gente? Uhul Aí eu vou pôr aqui, ó Que nem quando a gente faz em casa A gente põe em uma taça A gente costuma deixar em uma taça E deixar assim, ó Aí cada um vai pegando do jeito que quer, né? Sim, cheio de frutinha aqui É isso Aí vocês podem pôr a frutinha que vocês mais gostam Porque fica muito gostoso, gente Porque fica geladinho com fruta É muito refrescante E aqui, nessa tacinha Eu vou fazer já todo misturado Pra vocês verem Se vocês quiserem fazer misturado Também fica muito bonitinho, ó Então, aí, olha, gente Ficaria assim, né? Eu vou pôr um pouquinho de cada Aí eu vou deixar isso daqui Pôr no último Porque eu acho Ah, mas a manga também eu adoro Ai, você ferrou Vai colocar tudo já Eu vou colocar tudo, então, mesmo A uvinha E o morango Aí a gente dá uma misturadinha Olha que bonito Olha que lindo que fica Aí vocês gostam de mais fruta Vocês colocam mais fruta Aí vocês podem já deixar assim, ó Prontinho Ficaria assim Uhum Muito bonito, hein? Tcharam Oh Mas ela vai cair Porque fica muito mole Olha assim, gente, ó Hum, ó que bonito Gente, agora chegou a melhor hora A hora de comer Provar Opa Nossa, que delícia Hum, um calor desses ainda Nossa, minha melhor que um sorvete Gente, não deixa de experimentar com melancia, hein? É E esse foi o vídeo de hoje E um super vídeo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Vamos, Luka, come Come, uhum Come Uhum Caripa Hum 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 Hum